E nós vamos falar hoje aqui que a Secretaria Municipal de Assistência Social abriu aí um prazo de inscrição para as famílias três-lagoenses interessadas em participar do serviço de acolhimento em família acolhedora, certo, Tati? Isso mesmo, Totó. O serviço visa buscar, capacitar e preparar as famílias que desejam receber e acolher temporariamente crianças e adolescentes que estão em casas de acolhimento institucional, afastadas provisoriamente do convívio familiar. E é sobre esse assunto que a gente já recebe aqui nos nossos estúdios, as nossas entrevistadas, hoje em dupla, viu, dobradinha. A gente recebe a Érica Úngaro, que é pedagoga e coordenadora do serviço, e a Maísa Paro, que é a psicóloga, que também faz parte do projeto. Bom dia, meninas, sejam muito bem-vindas ao A Casa Sua. E eu já começo perguntando, né, pra quem é leigo, não conhece, o que é família acolhedora? Bom dia a todos, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer ao nosso prefeito Angelo Guerreiro, à nossa secretária Vera Helena, quanto ao serviço de acolhimento em família acolhedora, né? O que é? É um serviço de acolhimento, onde a gente tenta proporcionar para as crianças que estão em situação de acolhimento uma família em caráter temporário. Essa família vai dispensar cuidado, amor, carinho, afeto para essa criança, enquanto ela se encontra afastada da sua família de origem. Durante esse período, a Marisa vai falar um pouquinho melhor sobre esse acompanhamento. Durante esse período, a família tem a guarda dessa criança provisória e vai ficar com essa criança aí de seis meses a um ano e meio. Hoje nós temos duas unidades de acolhimento institucional no município de Três Lagoas, nas quais nós temos cerca de 27 crianças acolhidas de 7 a 18 anos incompletos, de 7 anos, quase 18 incompletos, que estão aí precisando de uma família, de um lar provisório. Então, isso significa que vocês esperam receber pelo menos 27 inscritos, né? Nós gostaríamos bastante. Para que todas essas crianças e adolescentes possam ser acolhidas. Sim, nós gostaríamos bastante de receber. Estamos, né, fazendo justamente essa busca por famílias, né? Semana que vem nós estaremos realizando uma capacitação já, porque nós já temos famílias inscritas no serviço. A equipe já está fazendo todo o trabalho com essa família. Semana que vem a gente já vai efetivar uma capacitação aí com algumas famílias. Ô, Érica, então assim, o grande objetivo do trabalho é ter esse resgate, né? Proporcionar esse resgate familiar às crianças. Sim, enquanto elas estão no acolhimento familiar, elas têm oportunidade de vivenciar toda a rotina de uma família, o cuidado, o afeto, a convivência familiar com a família, né? Da família acolhedora, convivência comunitária, passeios, escola, saúde. Aquele trato individual fundamental aí para o desenvolvimento de uma criança. Mas é importante a gente esclarecer, né, Totó, que o família acolhedora não é a mesma coisa que a adoção. Não, o serviço de família acolhedora não é o mesmo que um serviço de adoção. A adoção é veiculada ao fórum municipal e o serviço de acolhimento em família acolhedora tem o caráter temporário, né, provisório. E uma família adotiva é para sempre, né? Quando você adota, você tem a guarda definitiva. Tem caso de família acolhedora que adota ou não? Ou não pode? Não, não é preconizado pelo serviço. O serviço de família acolhedora é provisório até essa família ter uma situação definida. É, eu chamo a atenção disso porque, de repente, cria-se um vínculo ali, né, pelo pequeno tempo que fica, né? Aham, sim. E daí pode acontecer. Um dos principais requisitos aí do serviço já é o desinteresse em adoção. Então, quando a família ingressa, quando ela procura o serviço, a gente já faz esse trabalho, né, sobre a adoção, esse desinteresse, que a família precisa estar ciente que uma hora essa criança vai sair da sua residência. Marisa, e a gente está com esse prazo de inscrições abertos. Sim. E é feita uma seleção, uma capacitação, como que é esse momento? Então, primeira coisa, bom dia, né? Bom dia. Obrigado, gostaria de agradecer a oportunidade. Agradecer também o prefeito Ângelo Guerreira, secretária Vera Helena, e o Departamento de Proteção Social Especial. É feita uma divulgação, após essa divulgação, as pessoas interessadas nos procuram, né? Passam por uma pequena entrevista, né, para saber o porquê desse desejo, né? Qual o objetivo, né? Explicado o objetivo da família acolhedora. Depois, vêm as etapas de preparo para estar inserindo essa família no serviço, né? Que são as entrevistas, né? Entrevista social, entrevista psicológica. Tem alguns requisitos, né? Que a gente segue, né? A parte do documental também. E depois vem a capacitação. Capacitação, também tem as dinâmicas de grupo, né? Que são empregadas para entender o funcionamento da família, a dinâmica daquela família que vai, que pretende acolher uma criança. E é uma etapa importante para a gente conhecer essa família que está recebendo essa criança. A gente precisa ter esse contato, né? Não é só no papel, não é só assim, você faz a inscrição e você recebe uma criança e leva para casa. Não a mercadoria que você escolhe. Na prateleira. Assim como o processo também de adoção, também passa por esse requisito que é um pouco maior, mais criterioso por seis meses, né? Mas a nossa capacitação também é longa. E nesse tempo a gente faz visitas, a gente conversa, a gente recebe a família. Ô Marisa, e como que funciona, né? A gente sabe dessas crianças e adolescentes que estão nessas casas. A gente conhece esses perfis, vocês, né? Que estão trabalhando diretamente com essas crianças. E como é que vocês classificam que essa criança deve ir para esse lar? Certo. Assim, quando a gente recebe uma família para fazer parte do programa, existe um requisito muito importante que é o perfil que você deseja receber. Né? Assim, qual a condição que você tem de estar recebendo essa criança? É um adolescente, você tem mais facilidade de cuidar, você tem mais facilidade de conviver com um adolescente. Ou uma criança pequena, de zero até seis anos de idade, né? Ou mediana, né? Nesse meio termo aí, antes de ser adolescente, de oito a doze anos, né? Estabelecido esse perfil com a família, o porquê que você tem esse perfil, né? Qual a identificação que essa família tem? Ah, porque eu tenho, eu gosto de, eu desejaria de ter a companhia dos meus filhos, né? Ou porque eu nunca tive filho, ou já cuidei de sobrinhos. Enfim, N motivos que a família tem, ele tem que ser verdadeiro. Então, a gente percebe essa intencionalidade verdadeira dessa família, né? E aí, no acolhimento, né? A gente verifica se existe essa possibilidade, se tem esse perfil dessa família, né? E aí é feito todo um trabalho com essa criança também, né? Com a família de origem, né? Que os pais, né? Dessa criança que está acolhida, que a criança vai passar por um processo diferenciado de acolhimento, né? Então, existe todo um aparato de situações que são analisadas para inserir essa criança nessa família, né? Para ter certeza de que isso vai acontecer, de que isso vai dar certo, né? Existe todo um aparato de acontecimento nos bastidores, vamos dizer assim, que a equipe trabalha. E até que se conclua, né? Tem todo esse processo, a criança indo para essa casa também não fica lá, Deus dará, né? Eu volto daqui um ano e meio, não é isso. Vocês continuam trabalhando. Existe um processo de aproximação. Nós tivemos recentemente um caso de uma pessoa que queria acolher uma adolescente. Existiu todo um preparo para que isso acontecesse, né? No fim, não deu certo por outras questões, porque a família acabou mudando, enfim, né? Não deu certo, ela também engravidou e daí vem um processo diferenciado, né? Mas houve um processo de aproximação dessa adolescente com essa família. Lá no nosso serviço, a família se disponibilizou a estar recebendo essa criança para ver como que era esse entendimento entre a família e a adolescente, né? Porque a adolescente também tinha todo um histórico, né? De não ter dado certo em outras situações, em outras ocasiões de adoção. Então, a gente tem esse respeito por essa criança, por esse adolescente, assim como tem esse respeito pela família também. E é importante destacar que isso faz parte do processo, né? Do acolhimento familiar. Todo mundo tem um respaldo, né? Então, dos dois lados aí, isso é muito bom, né? Ô, Érica, e a gente está acostumada a falar, né? Que essa criança, esse adolescente vai para uma casa de uma família. Mas a gente já associa pai e mãe. Um casal heterossexual é a primeira imagem que já vem na nossa cabeça. Mas não se restringe a isso. O perfil é muito mais aberto. Não se restringe. Várias composições familiares podem estar fazendo parte aí do serviço, né? Casais homoafetivos, casais héteros, mães, né? Acolhedoras solteiras, pessoas solteiras. Nós não temos esse perfil restrito a um casal. Tanto que agora nós estamos realizando aí uma avaliação de uma moça solteira. Ela não tem filhos, ela é solteira, não é casada. Então, é... Mas tem o desejo, que é o principal critério. Tem o desejo de acolher. A gente só pede, assim, que se for um casal, né? Acho que é presente na parte de documentária. Certidão de casamento ou de união estável. Porque a gente precisa também comprovar, né? Fazer uma série de questões de documentos. E é um projeto que existe desde 2017. Isso, desde 2017. Então, quase quatro anos completam agora em julho, né? Quais foram os feedbacks que vocês recebem, tanto dessas famílias que acolhem, quanto dessas crianças que são acolhidas? Aí eu vou deixar aberto pra vocês duas responderem. Olha, é muito bom, assim, sabe? A gente tem, assim, experiências fantásticas de acolhimento, né? Primeiro, assim, existe uma dificuldade de entender, né? Da sociedade, no geral, compreender esses serviços de família acolhedora. Né? Porque, ah, existe um vínculo. E aí, como que vai... O que vai acontecer? Eu vou me apegar a essa criança e depois... Foi o que o Totó colocou. E depois eu tenho que, né, soltar... Me desfazer. Me desfazer disso, né? Mas é importante ressaltar duas situações, né? Primeiro, quando a criança... O acolhimento acontece de uma... Em último caso, né? Tem todo um histórico atrás, né? Todo um acompanhamento que vem, né? Da rede sócio-assistencial, né? Que vem acompanhando essa família e aí, ao longo do tempo, essa família foi se desestruturando, né? Não conseguiu sair daquele movimento, né? De vulnerabilidade. E o acolhimento aconteceu. E quando acontece o acolhimento, eu costumo falar que a partir desse momento a vida da criança mudou. A partir desse momento mudou, né? Existiu já uma ruptura ali. Mas essa criança é trabalhada e a família de origem também é trabalhada para se reestruturar, para se reaguer. E quem sabe conseguir uma reintegração dessa criança, né? Caso contrário, existem outras formas, né? Vai para uma adoção ou vai para a família extensa, né? E aí, acolheu, então, vai para uma instituição, muda completamente. Então, ela está restrita à convivência familiar, não à convivência comunitária. Mas é dentro de uma instituição onde existem várias crianças. É o coletivo que se trabalha, não trabalha a individualidade dessa criança. Não trabalha a rotina familiar, né? E a gente, o mundo percebeu a necessidade de estar trabalhando de uma forma mais ampla o que é uma vida familiar, né? O que é uma rotina de família. E aí existiu esse projeto Família Acolhedora, né? Em alguns países já nem existem mais instituições para receber criança. Só existem famílias acolhedoras, né? E dá muito certo tudo isso. Então, existe ainda um mito, né? De que a família acolhedora vai estar vinculada a essa criança e não vai conseguir soltar e a criança vai sofrer. Mas o que a gente tem que colocar em mente e entender que o sofrimento, somos nós que colocamos. Somos nós, adultos, que colocamos. A criança sofre também, lógico, ela sofre. Mas ela é muito mais capaz de superar esses obstáculos do que nós. Nós não podemos colocar a gente em primeiro lugar. Nós temos que pensar na criança. Na criança. De tirar a criança daquela condição vulnerável. Que muitas vezes ela não sabe o que é uma vida em família. Ela não sabe o que é sentar numa mesa para almoçar. Ela não sabe o que é o cuidar. Coisas básicas, né? O banho, o colocar na cama para dormir. A proteção mesmo, sabe? E de valorizar a criança enquanto ser humano, né? Enquanto pessoa, enquanto ser humano. E aí, na família, ela consegue. No acolhimento familiar, ela consegue ter tudo isso. Consegue ter uma... É incrível como as crianças vêm para... Eu já trabalhei em acolhimento institucional há quatro anos. Então, eu tenho essa experiência. É incrível como a criança vem despreparada para o mundo. Sabe? Existe um mundo lá dentro da casa dela. Aquele mundo é aquele mundinho. Mas ela desconhece coisas básicas. Que você fala, isso não pode acontecer. Isso não acontece. Até assim, frutas. Sabe? O comer, sabe? O comer uma verdura. Sabe? A questão de saúde. Questão de saúde. Então, tudo isso vai engrandecer a criança, né? Essa convivência familiar é importante para preparar a criança. Para voltar para casa. Porque ela já teve esse convívio de família, né? Ela sabe o que é uma proteção. Ela sabe o que é um amor, né? Prepara a criança para isso. Paralelo a isso, a equipe também prepara a família. A família de origem, né? Para que essa criança possivelmente retorne. Volte. Volte. Nas questões mais básicas que você possa imaginar. Até de estrutura da casa, tá? Do ambiente doméstico. Até as questões psicológicas. Nossa, um trabalho... Para estar recebendo de volta essa criança. Completo, né? Completo. Multidisciplinais. Vários ambientes, né? E para a gente encerrar, vamos fazer o convite para a comunidade. Vamos falar onde procurar, né? Onde faz essa inscrição. Se ela é presencial ou online. Faça o convite, por favor. Ok. Então, nós gostaríamos de convidar toda a população. As famílias que tiverem interesse em participar. Para conhecer nosso serviço. Nós estaremos, como eu falei, com a capacitação aí para a próxima semana. Ainda dá tempo. E mesmo que não dê tempo. Se a família quiser, um pouquinho mais para frente. A gente vai ter próximas capacitações. Mas já fica aí o convite para as famílias. Nós ficamos ali na Rua Azulei de Pérez Tabox, número 97. Entrem em contato com a gente. Caso não consiga ir no serviço, a equipe se desloca até a residência. Da família para realizar aí um primeiro contato. Uma entrevista. Ou pode entrar também em contato pelos nossos telefones. 992860561 e o 39291454. Então, faça esse convite aí à população traslagoense. Para se doar um pouquinho para uma criança oferecer um cuidado. Como a Marisa disse, né? Esquecer um pouquinho. Um serviço de amor. É. E pensar... Doar amor mesmo. Sim. E pensar que, assim, antes de pensar no que eu vou sofrer quando eu tiver que devolver, no quanto essa criança também já sofreu, né? Enquanto situação de maus tratos. Enquanto ela vai ganhar. Enquanto ela vai ganhar. A construção dela nesse período também. É base, né? É base. É base. A gente vê crianças que não sorriam. Nossa. Que não sorriam. E com um dia já inserida na família, ela já mudou já a sua configuração, já começou a sorrir, começou a se expressar. Ai, gente. Que lindo. Muito praticante. E assim, a gente trabalha muito isso com a família de origem, porque é muito difícil para a família aceitar. A questão da família acolhedora. A família acolhedora e a família de origem também é aceitar quais os pontos em que ela errou, né? Em que ela... Falha. Falhou. Não é nem erro, né? Porque a gente erra, na tentativa de acertar, a gente erra mesmo, né? Sim, sim. Quem é mãe sabe disso. Mas, assim, o que ela precisa mudar na vida dela, né? Sim. E é muito difícil para a família aceitar. Por isso que a família não aceita o acolhimento em si, na maioria das vezes. Mas é um trabalho árduo e a gente consegue.